Eita glória! Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo! Um beijo carinhoso nas nossas ovelhinhas hoje, 23 de fevereiro, quinta-feira. Deus abençoe a sua vida. Começamos a nossa oração da manhã pedindo a você para se inscrever aqui no canal, dar o like e compartilhar. Bom dia, meu amor! Bom dia, meu pastor! Bom dia, bom dia! Aqui, ó, beijo carinhoso em cada ovelhinha de perto e à distância. Que o nosso Deus venha nos dar um dia abençoado, tão somente guardado pela sua mão potentosa, que ele possa permanecer nos guardando, cuidando, porque só ele, só ele que nos dá essa certeza de amigo fiel e poderoso e soberano. Um dia abençoado em nome de Jesus. E se inscreva, viu? Se inscreva, deixe seu joinha, que você, assim como você vai alcançado, você vai alcançar vidas. Vidas para o reino do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos, nós queremos falar hoje sobre algum dos requisitos importantes para você ser abençoado. É verdade? Você sabe que você, quando manda um currículo para uma empresa, naquele currículo vai dizendo quais são as suas especializações, as características, né? Essa é verdade. Aí o que é que a empresa pede? A empresa, antes de lhe empregar, ela pede um exame chamado exame laborial. Que é um exame de saúde, o médico vai lhe examinar para dizer se você tem alguma doença, se você tem algum problema, que futuramente poderia prejudicar aquela empresa. Essa cantora que você está ouvindo aí, é a Keila Jardim cantando Eu Quero a Minha Benção. Aleluia! E nós vamos falar hoje sobre o que você tem que fazer para também ter a sua benção. Hoje nós vamos falar sobre verdade. A palavra verdade, ela já tem um tom, assim, de uma coisa muito forte, né? É tão forte que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, sua verdade, sua vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava dizendo, quem não tiver verdade, quem for amante da mentira, da fofoca, né? Está fora. Está fora do reino de Deus. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então já está descartado aquele que gosta de fofoca, que gosta de mentira. Amados, queridos, nós temos que analisar a vida como ela é. Nós não podemos fantasiar as coisas. A vida, ela tem que ser enfrentada do jeito que ela é. Senão você vai sofrer. Quem romantiza as coisas demais, quem espiritualiza as coisas demais, quem enfeita as coisas com mentira, não vai se dar bem. Por quê? Porque vai bater de frente com a verdade. A mentira só permanece até a verdade chegar. E nós vivemos numa época agora, onde a mentira está muito assim sendo usada. Começa pelos nossos políticos. Eles prometem mil e uma coisa para ganhar o voto. Depois é tudo mentira. Você só vê as mentiras. Não é verdade? Isso acontece também nos relacionamentos. Quantas pessoas não enganam a outra, dizendo que é boa, que é isso, que é aquilo. E depois que se casam, olha a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade nada mais do que a verdade. Deus quer mudar as nossas vidas, mas Ele quer mudar com a verdade. Porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o inimigo de Deus. E as amarras da mentira tornam o mentiroso cativo, escravo da sua mentira. Porque a mentira só vai permanecer enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chega, ela desaparece. E a palavra de Deus, ela é muito sincera, falando sobre tudo o que aconteceu na Bíblia. Amor, Deus não escondeu nada. Deus não escondeu a negação de Pedro, a dúvida de Filipe, a falta de fé de Tomé. Deus não escondeu o pecado de Davi, que motivou a morte de Urias. Deus não escondeu nada. Deus não escondeu Abraão, correndo para o Egito, com medo de ficar na terra que Deus tinha prometido. E com isso, pagando um preço depois, por ter trazido a escrava egípcia, Agar. Deus negou? Não. Deus não negou nada que aconteceu na Bíblia. Os homens de Deus na Bíblia, Deus não escondeu. Deus não escondeu que Elias, debaixo do pé de zimbo, na caverna, estava pedindo a morte. Olha, mas como é que pode? Um profeta que foi tão forte, foi tão vencedor, que derrotou os profetas de Abaal e de Azerá. Agora estava fugindo de Jezabel, com medo de Jezabel. Se Deus deu a ele a oportunidade de matar aqueles profetas, de envergonhá-los do Monte Carmelo, e depois matá-los, agora ele estava com medo de Jezabel. Mas ele disse, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Ele estava falando a verdade. Era o sentimento que havia dentro dele naquele momento. E você sabe que o diálogo da verdade é algo que Deus ama. No capítulo 4, amor, do Evangelho de João, Jesus fala com a mulher samaritana, dizendo para ela, chama teu marido, e ela disse, eu não tenho marido. Aí foi o que Jesus disse, dissestes bem, falasse a verdade. Não tens marido, porque já tiveste cinco e o que tens agora não é teu. Mas ela falou a verdade. Mesmo sabendo que ela poderia ser censurada por aquilo, porque a perseguição que ela sofria ali naquela aldeia de Sicar, era exatamente o fato dela ter sido mulher de vários homens. Se hoje em dia as pessoas censuram, imagina naquela época, com todo o costume judaico. Olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 8, no versículo 32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é que liberta? A verdade. A verdade liberta de quê? Do engordo, da mentira, do engano, da cegueira. A verdade liberta. Olha o que diz o Salmo 119, no seu versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra. Você está vendo como Deus ama a verdade? Em João 17, 17, presta atenção. O que diz a palavra? Santificos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica. Mas por que ela santifica? Porque ela é verdade. Alguém pode ser guiado pela mentira? Você já aconteceu com você alguma vez, de você pedir informação sobre um endereço e a pessoa lhe informar errado? Já aconteceu comigo. Certa vez, eu estava em Fortaleza, procura na casa do meu tio, que morava na rua Gameleiras, no bairro Mucuripe. E eu perguntei a uma pessoa lá, um cidadão, e ele disse, você vai aqui direto, assim, assim. Ele me mandou para mais longe do endereço. Quer dizer, ele faltou com a verdade. Ele não sabia onde era. Ele ensinou errado. E eu lá na frente perguntei, o rapaz disse, não, você passou muito. O senhor volta aqui. Eu disse, mas o rapaz disse, não, 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 o senhor já está entrando aqui em outro lugar. Eu conheço essa rua. Quem é que o senhor procura lá? Eu falei, eu procuro meu tio, Manoelito. Conheço demais o seu tio. Vou lhe dizer até onde você vai encontrar a casa dele. E se der, eu fui bater em cima. Um me deu a informação errada. Então, a mentira vai conduzir a pessoa a caminhos errados, né? A mentira ou engano. Quer ver uma mentira que conduz muitas pessoas a um engano? A mentira das drogas. Por que que uma pessoa vai experimentar as drogas? E depois que experimenta, fica prisioneiro dela. Porque ele vai em busca de uma falsa alegria. De um falso momento de prazer. Por que que alguém adultera e sai da presença de Deus? Que foi em busca de um relacionamento que não era seu. Um relacionamento mentiroso. Um amor de mentira. E paga o preço altíssimo por isso. E isso é uma estratégia do diabo. Ele trabalha mentindo. Ele trabalha com engodo. Ele trabalha com fofoca. Ele trabalha com tudo. O que foi que ele fez lá no céu? Ele mentiu. Ele disse para os anjos que ergueriam um trono maior do que o de Deus. E isso fez com o quê? Olha como a mentira é terrível. Ele fez que um terço dos anjos seguisse e ele deixasse a Deus. E aqueles anjos se tornaram anjos decaídos. Por quê? Porque acreditaram na mentira. Então nós temos que ter muita percepção das coisas e pedir a Deus que nos guarde e nos proteja para não crermos na mentira. Olha o que diz o Salmo 25, versículo 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Guia-me com a tua verdade. Quem é guiado para a verdade chega ao lugar desejado. Aleluia. Não é verdade? Se você é guiado com a verdade, chega ao lugar desejado. Sabe o que é que acontecia muito tempo atrás em alguns estados do Brasil? Eu sei que hoje ainda acontece, amor. Mas eu lembro de um primo meu que saiu aqui do Ceará, foi para o estado do Pará, com a promessa que ele ia ganhar três salários. E sabe o que aconteceu lá? Quando ele chegou lá, ele virou escravo. Levaram ele para dentro da mata, botaram ele para trabalhar. Já tinha seis meses que ele estava lá. E os trabalhadores, quando venciam aquele tempo de receber o dinheiro, alguns eram mortos para não denunciar aquela fazenda. E ele escapou depois de ser ferido. Ele escapou depois de ser baleado. Por quê? Porque ele acreditou na mentira. Então, todas as pessoas que são guiadas pela mentira, elas estão ouvindo ao inimigo, ouvindo ao diabo. E tem que tomar cuidado. Muito cuidado para o inimigo não lhe enganar. Você veja que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, os falsos profetas enganariam a muitos. Se possível, até os escolhidos. Olha só, amor. Até os escolhidos. E nós temos que ter sabedoria para não nos deixar ser enganados pelas falsas pessoas que mentem, que inventam e que nos levam a pecar. Por que nos levam a pecar? Porque vão nos ensinar aquilo que não é verdade, algo que Deus não ama. O Senhor ama a verdade. E nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos dê neste mundo moderno, tão louco, meu Deus. É, Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai querido, razões para acreditarmos, Pai, só na verdade e não na mentira. Não acreditarmos em pessoas mentirosas, em pessoas que inventam conversas, falsas testemunhas, pessoas fofoqueiras que muitas vezes têm destruído amizades. Não é verdade? Têm estragado a vida das outras pessoas. Que o Senhor nos proteja e nos guarde dessas pessoas. E nós vamos orar agora, pedindo a Deus isso. A nossa oração é para dizer assim, Paisinho querido, Deus amado. Sim, meu Deus. O nosso pedido, Deus, é que o sol da justiça brilhe em nossas vidas. Sim, meu Deus. Pai, é que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas. Abre os nossos olhos, Pai. Faz assim, Deus. Para que nós tenhamos a percepção daquilo que vem e do que não vem de Ti. Sim. Nos ensina, Pai querido, a diferenciar. Sim, Deus. Nos ensina, Pai, a viver na Tua presença, Deus. Nos ensina, Deus, a perceber quando estamos sendo vítimas de uma mentira. Quando o inimigo está usando pessoas para tentar, Senhor, roubar a nossa paz. Sim, Deus. Tirar a nossa tranquilidade. Nos tirar da Tua presença. É isso que nós pedimos, meu Deus. Sim. E pedimos porque sabemos que o Senhor é Deus. É Deus poderoso, é Deus santo, é Deus maravilhoso. Deus, ensina-nos através do Teu Santo Espírito. Nos dá a sabedoria que o Senhor dá aos seus servos e servas. E mostra-nos os caminhos a serem seguidos e nos guia, Deus, pelos caminhos da justiça por amor do Teu Santo Nome. Fecha os nossos olhos, Deus, para aquilo que não Te pertence. E abre o nosso coração para receber até mesmo a correção que vem do Senhor. A correção que vem para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Deus amado, Deus querido, Pai amoroso, nós queremos pedir, meu Deus, que o Senhor estenda a sua mão santa sobre a vida de todos que estão conosco, nos acompanhando nesta oração da manhã, na programação da Rádio e TV Pão da Vida. Abençoa, Paizinho querido, Teus filhos e filhas. Abençoa, Pai, poderosamente. Dá a cada um de nós, Deus, o direito de viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade, Deus. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. Estende a Tua mão e multiplica em suas vidas, multiplica na vida financeira, na vida espiritual, o amor no seio da família, multiplica, Deus, tornando Teus filhos e filhas felizes por estarem fazendo a Tua obra. É isso, meu Paizinho, que nós pedimos e já agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, amados, queridos. Inscrevam-se aqui no canal, não deixem de se inscrever, dê o like, já entre dando like. E olha, compartilhe, coloque nos seus grupos, mande para as pessoas, arranje mais inscritos para o canal. Vamos fazer esse canal avançar, esse canal crescer, para nós alcançarmos mais almas, para fazermos o índio de Jesus. Daqui a pouco tem um cúmulo lá. Deus abençoe, viu? O nosso coraçãozinho, amor. Cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus por você. Um abraço cheio do Espírito Santo. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Fica na paz.